Você sabia que na Bíblia existem monstros, criaturas e até mesmo animais fantásticos? A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias. E hoje então, vamos mostrar pra vocês algumas criaturas e monstros que já apareceram ou foram citadas na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E agora, se já deixou o joinha e já se inscreveu no canal, bora pro vídeo, puxa a vinheta. A Bíblia, como todo mundo sabe, é um livro milenar. Um dos primeiros livros impressos da história. Ele é considerado um livro religioso, que é composto por várias histórias, que impactaram e influenciaram as pessoas durante muitos anos. Só que hoje a gente não vai focar nas histórias da Bíblia. Mas sim, vamos apresentar pra vocês os animais fantásticos que existem nesse livro. Então, sem enrolação, vamos começar. No livro de Jó, temos um texto que descreve uma criatura chamada Bimote, também conhecida como Berremote. Veja o Bimote que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Então, como vocês viram, esse seria um animal gigante, herbívoro, e super poderoso, que só poderia ser domesticado por Deus. Esse animal viveria próximo aos rios e, segundo o texto, não teria o hábito de atacar outros animais. Sua cauda é tão grande que faz ele se mover como uma árvore. E muitos acreditam que o Bimote, ou Berremote, pode ser um nome antigo para um animal com características parecidas com um hipopótamo, ou até mesmo um elefante. Já outros dizem que pode ser um animal ainda maior e mais antigo, como por exemplo os dinossauros da família Diplodocidae. Esses dinossauros possuíam um pescoço longo na horizontal, pernas bem grossas, parecidas com pilares, e também podiam ter caudas tão longas e fortes como uma árvore. Igual a descrição bíblica. E esses dinossauros da família Diplodocidae podiam chegar até 40 metros de comprimento. Eles eram uma verdadeira besta, uma verdadeira criatura mística. Agora vamos ler um trecho do Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, pra quem não sabe, é um livro muito simbólico, que tem o costume de usar imagens para representar coisas mais espirituais. E nesse trecho do Apocalipse, o dragão representa Satanás. O dragão ou Satanás persegue os seguidores de Jesus e tenta destruí-los. Inclusive, esse dragão aparece também com sete cabeças e dez chifres. Sua forma é parecida com uma serpente gigante, e possui também um grande poder de destruição. E sua cauda é capaz de varrer um terço das estrelas do céu. Só que como já falamos, na Bíblia existem vários significados e entendimentos. Então não dá pra saber ao certo se ali tá falando realmente de um dragão, né, uma criatura, ou se esse dragão, na verdade, significa o coisa ruim mesmo. Continuando ainda no Apocalipse, vamos falar de uma outra criatura, também bem famosa, que no caso é conhecida como a besta. Viu uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eles eram amigos, o dragão e a besta. Sim. No livro de Apocalipse, galera, existem vários monstros. E essa, a besta, é um dos mais famosos. A besta é uma criatura simbólica, citada no Apocalipse, normalmente associada ao anticristo. E ela é chamada de a primeira besta do Apocalipse, porque é a primeira a ser mencionada no livro. Ela sobe do mar, recebe o seu poder do dragão, que representaria Satanás, o mal, o diabo, e assim essa besta sai do mar para conquistar o mundo. Como é descrito no versículo, a besta tem sete cabeças, dez chifres e uma mistura de um leopardo com urso e leão. E esses animais representam poder, força e agilidade. Ainda no livro de Apocalipse, é citada uma segunda besta. Essa que parece ser diferente, possui dois chifres, se levanta da terra e serve como um falso profeta. Ela falaria como um dragão, realizaria falsos milagres e leva as pessoas a adorar a primeira besta. Sem que as pessoas saibam, né? Esse é o plano maligno desse falso profeta. E essas bestas representam a adoração aos falsos deuses, que na verdade podemos dizer que seria adorar o próprio coisa ruim. Ainda no Apocalipse, galera, agora vamos falar dos gafanhotos. Mas esses não são simples gafanhotos, não. Não são os gafanhotos das pragas do Egito, que destruíram as coisas lá. São os gafanhotos do Apocalipse. Bem medonhos e diferentes. Vamos ver o que eles fizeram. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E nisso foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Esses galera são conhecidos como os gafanhotos do abismo. Isso porque no fim dos tempos, esses gafanhotos sairiam do abismo, para atormentar quem não segue Jesus. Representando também o castigo de quem vive no pecado. E na descrição do Apocalipse, eles se parecem com cavalos de guerras. Tem rostos de homens, cabelos compridos e coroa na cabeça. Os gafanhotos tão gigantes. Como assim, velho? Eles também tem dentes de leão, couraças duras, que é tipo proteção, asas poderosas e caudas como a de escorpiões. Que isso, mano? Que gafanhoto é esse, mano? E além de toda essa aparência medonha, carcaça dura, asas pontudas e tudo mais, a cauda de escorpião era usada para picar as vítimas. Causando uma experiência tão dolorosa que os homens buscarão a morte e não a acharão. No sentido que tipo... Vai sofrer. É tão doido. Me mata, não quero morrer. Não vai. Tu vai sofrer. E é exatamente isso que a gente acabou de falar, galera. Esses gafanhotos não chegaram para acabar com a vida das pessoas. Mas sim, para fazer os pecadores sofrerem. Outra criatura do livro de Jó. Quererá o boi selvagem servir-te? Ou ficará junto à tua manjedoura? Podes amarrar o boi selvagem ao arado com uma corda. Ou esterroará eles apostil os valores. Ou confiarás nele, por ser grande a sua força. Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho. Fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha a tua eira? Mano, quem entendeu o que está escrito? Fiarás dele que te... Fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha a tua eira? Vai, eire? Eire? Mano, calma. Fiarás dele que te torne... Fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha a tua... Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho. Corta aí, velho. Não tem como, não. No livro original, a palavra usada para descrever essa criatura era o termo hebraico reem. Por muito tempo pensavam que esse termo se referia aos lendários unicórnios. Porém, foi descoberto que o sentido original dessa palavra se refere a boi selvagem. Mas que boi selvagem é esse? Que a Bíblia descreve como sendo forte, veloz, aterrorizante, robusto e de grandes proporções. Segundo alguns estudiosos, muito tempo atrás existia uma criatura chamada Auroque. E o seu nome científico seria Bos primigênios. E que para algumas pessoas foi essa criatura antiga que foi citada na Bíblia. Uma espécie de bovino selvagem extinto que habitou a Europa, Norte África e a Ásia. E esse animal é considerado o ancestral do gado doméstico. Esse boi chegava a dois metros de altura e três de comprimento. Que seria um pouco menor que um elefante, por exemplo. E por incrível que pareça, ele era exatamente do jeito em que a Bíblia descreve. E segundo alguns estudos, ele foi extinto por volta de 1627. Porém, lá na Era do Gelo, ele era um animal muito comum. Vamos agora ler uma passagem de Gênesis, que cita uma criatura chamada Néfilis. Naqueles dias, havia Néfilis na Terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Os Néfilis também são conhecidos como caídos. E aparecem no livro de Gênesis. São descritos como os descendentes de filhos de Deus com as filhas dos homens. E é por isso, então, que muitas pessoas acreditam que os Néfilis são, na verdade, filhos de anjos com mulheres humanas. Só que em outra passagem, dá outra explicação. Diz que os Néfilis são a mistura entre duas tribos humanas. As tribos descendentes do piedoso Seth e os descendentes do malvado Cain. Tem também aqueles que acreditam que os Néfilis são, na verdade, extraterrestres. E que já estariam aqui, né, povoando na Terra desde os primórdios. É, mas tem muitos que acreditam que extraterrestres também são anjos caídos, né? Sim, sim, sim. Exato. Sem contar também aqueles que usam a palavra Néfilin para se referenciar aos gigantes. Outra criatura de Jó, o Leviatã. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente, e revolve o mar como um pote de ungüento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na Terra se equipara a ele. Criatura destemida. Então esse seria o monstro dos monstros. O Leviatã é o segundo maior monstro descrito no livro de Jó. Um monstro marinho gigante, indomável e muito forte. Uma verdadeira criatura mística. Nada é páreo a ele. As armas humanas não funcionam. As suas escamas são como escudos. E ele agita o mar por onde passa. Ele também cospe fogo pela boca, soltando grandes fumaças pelo nariz. Muitos teólogos discutem qual animal era esse. Afinal, ele é muito mencionado nas escrituras, e descrito em detalhes no livro de Jó. Algumas traduções da Bíblia ao redor do mundo, chamam essa criatura de crocodilo. Só que a gente sabe que os crocodilos não cospem fogo pela boca. Já outras pessoas acreditam que ele seria também um dinossauro. Como por exemplo, um adrossauro. Só que pelo que a gente sabe, dinossauro também não solta fogo. Então tudo indica que também o Leviatã devia ser um grande dragão, ou uma criatura marinha cuspidora de fogo. E antigamente nas águas existia uma criatura muito grande, conhecida como mosassauro. Tá, ele não cuspia fogo também, mas ele era enorme, podendo passar dos 15 metros de comprimento. E segundo especialistas, ele era tipo um dragão de Komodo, que teria cruzado com um grande tubarão branco, ou com um T-Rex, ou com uma baleia. Uma verdadeira criatura mística. E também tem aqueles que afirmam que na Bíblia não deve se levar tudo ao pé da letra, pois pode estar falando de uma outra coisa que a gente não sabe. Que não tem nada a ver com animais criaturas. E pra você, como seria ou o que seria o Leviatã? E aqui galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se não é inscrito. E aproveite também o seu tempo pra assistir outros vídeos aqui. Ou aguarde o vídeo pra sair em breve. Se faltou citar alguma criatura interessante que você goste, comente aqui embaixo, porque quem saiba a gente não volte aqui fazendo uma parte 2. Vamos ficando por aqui então galera. Isso tudo pessoal. Valeu! Você sabia que na Bíblia existem monstros, criaturas e até mesmo animais fantásticos? A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias. No livro de Jó, temos um texto que descreve uma criatura chamada Beemoth, também conhecida como Beemoth. Então como vocês viram, esse seria um animal gigante, herbívoro, e super poderoso, que só poderia ser domesticado por Deus. Apocalipse, pra quem não sabe, é um livro muito simbólico, que tem o costume de usar imagens para representar coisas mais espirituais. E nesse trecho do Apocalipse, o dragão representa Satanás. O dragão, ou Satanás, persegue os seguidores de Jesus e tenta destruí-los. Inclusive, esse dragão aparece também com 7 cabeças e 10 chifres. Sua forma é parecida com uma serpente gigante, e possui também um grande poder de destruição. Só que como já falamos, na Bíblia existem vários significados e entendimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho